Especial, complexo do funk, MC Barriga É rapaziada, a vida na cadeia, não é mole não irmão Mas aí ó, é nóis Eu tô bolado na ideia, violeta o saco de a plateia Porque o bonde da detenção é por a disposição Pra quem que não dá brecha, tem conceito com os irmão Não pague pra vás lá, nem pense contra com a sorte Agora trago na minha lembrança Danilo na fita, as bombas, alguns amigos meus Se liga meu mano Luzinho do Pitaru, o nosso bonde é gigante Eu tô bolado na ideia, violeta o saco de a plateia Para o maluco, te clima na rispa, me mude, eu te te proteja É assim ó, cada barra com uma lei Tá ligado o respeito, libera a humildade A essência da tua vida na tua cela, o mais simples de tocar Motivo suficiente pro arrebento Depois, tá ligado é mede-mex na fita, amigou O pátio brilha na arena do terror Então, se entrou dois, somente um pode sobreviver Por quê? Eu tô bolado na ideia Eu leito o saco de a plateia Para o maluco, te figo na rispa, amigoso que te proteja O dono da escuridão, aumentando o bonde da fé Complexo do esquadrão, só fortalecendo quem é Daniel, é IDL E o trevo só feio de sol que Só para uso o bonde de Deus O meu coração descansa E pros aliados meus Então, não vou dormir essa noite Eu quero escutar ela cantar A liberdade Eu tô bolado na ideia Eu leito o saco de a plateia Para os maluco, te figo na rispa, amigoso que te proteja Mercenária O maluco da favela, periferia Tá no tomando, se liga rapaziada O maluco é só de exposição Levo no flintão, clima diferente Aí moleque, então tá ligado E o nosso ponto de enxabaquei Tá ligado aquele que cai Logicamente pode levantar Fortemente preparado Fortalece o pelo justo Vem de susto Tá ligado aquele que cai Logicamente pode levantar Porque Vem de susto Pode medir preparado Fortalece o pelo justo Vem de susto Olha que safada, meu Se liga até na cama Ela te engana fingindo dançar Fala que é maravilhoso E que tá gostoso Pra te alegrar E ela quer o quê? Mas o quê? É brinquedo não, hein? Mercenária Mercenária Vem Mercenária Glória e droga Morreu Morreu Mercenária É